Olha só, levantamento do D.E.S. revela que a cesta básica de Aracaju continua a mais barata do país. Pô, Serginho, que beleza, hein, cara? Que dado interessante, pois é. Mas tem um estudo apontando a capital sergipana como a cidade que apresentou a queda mais expressiva nos preços dos itens pesquisados. Mas aí tem uma história. Qual é o pulo do gato, afinal? Essa queda, ela se reflete no meu prato, no prato que eu como, no restaurante, enfim. Esta queda, ela se reflete quando eu vou ao supermercado, quando eu vou a uma venda, a uns secos e molhados, enfim. Isso se reflete exatamente quando a gente vai consumir esses produtos. Balança, balança aí, ó. O consumidor que vai às compras ainda não tem sentido os efeitos da cesta básica mais barata. As verduras, né, os legumes, hortaliças, a gente realmente está mais em conta. Agora, os cereais, está não. O macarrão aumentou, o arroz está controlado, não aumentou não, mas o resto aumentou. A farinha também está boa, a farinha não está cara. A farinha de R$ 2,50, R$ 3,00, que nem eu estou vendendo a boa, o preço está normal. Agora, o que alterou foi o feijão. O feijão aumentou demais. A pesquisa apresentada pelo Diese esta semana aponta que Aracaju tem hoje a cesta básica mais barata do Brasil. Este mês foi registrada a maior redução em 12 meses, uma queda de 9,40%. Basicamente, os produtos não estão tendo aumento porque a renda está contida, o consumo tem tido queda. A Abra, a Associação Brasileira de Supermercado, mostra queda nas vendas do supermercado. As pesquisas do IBGE mostram queda nas vendas no comércio. Então, isso inibe qualquer tipo de reajuste de preço. Aliado a isso, nós temos tido uma boa safra de alguns produtos agrícolas. Mesmo com a queda no valor da cesta básica, o consumidor continua sentindo peso no bolso, por conta da compensação em outras áreas. Quando ele vai no supermercado, ele olha que as pesquisas mostram queda de preço, mas não sente isso no bolso. Porque o salário está congelado, outros itens sobem, por exemplo, o gás de cozinha está muito caro para quem ganha salário mínimo. Então, tem itens que pesam mais no bolso do consumidor que ele acaba sofrendo com o impacto do reajuste. E continua tudo muito caro, né? O preço continua proibitivo, aí o trabalhador trabalha demais, ele se desgasta demais, e aí a cesta básica não corresponde a tudo isso. Muito obrigado.